É, não, na minha podia ter 25%, mano, eu não sei como é que você tinha 60% de falta, não. Porque daí no final do ano eu tomei no cu, né, mano? No final do ano eu tinha que fazer, dar o cu pro diretor até, pra passar. Tá explicado aí, galera, porque o cara ser desse jeito aí. Tá explicado muita coisa, né? É. Se você tinha alguma dúvida, suas dúvidas acabaram agora. 10 segundos pra inserção. Nossa, consegui. Consegui. Não, 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 não cai, não cai. Inmigo lá fora, inimigo lá fora. Eu tô lá na ponta. Aqui em cima aqui, ó. O personagem errado, eu tô voltando a jogar de Ashe agora. Tem aí, ó, aqui em cima. Era que é, aí tinha, ele rushou aí, Rodrigo. Vai agachar de aí, Rodrigo. Não, 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 mano. A porta, ele rushou lá na cabine. A porta tá fechada aí. É, foi embaixo aqui, ó. Eu tirei uma lacinha do cara. Nossa, o cara morreu. Onde vida? Você aí, Iona? Peraí. Fica longe. Não, não, fica longe. Fica longe. Não, 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 Iona, não, não precisa disso, não. Só vai pro corredor isso, relaxa. Ah, é Drizzy. Sério? Tava do outro lado do avião pra derrubar o menino. Não, foi mal. O Drizzy me deu uma de 0.50 na pé. Agora a gente mata, agora a gente mata. O Diário tá brigando atrás, aí. Tô, tô cuidando aqui, ó. Nossa, bom. Oi, Inia, desculpe, Inia. Fica bravo comigo, não. Carga de demolição preparada. Fica assim, Iona. Achei que era durar um pouquinho. Não precisa ter mito aí mais, não? Vou subir então, hein. Peraí, peraí, peraí. Ah, f**k. 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 Ih, F**k, tá atirando aí, já. Fica ligeiro. Eu tô de martelão, podia tá dando martelada. Eu podia tá fazendo um monte de coisa que eu não tô. Você deve recuperar o desativador. De onde, de onde? Eu não sei da onde. Não vi da onde. Vou ficar parado aqui e esperar a sua calma. Tem dois caras na outra bomba ali. Ah, ele veio de trás, opa, Tiff. Lá de trás é onde a gente entrou. Eu tô olhando, tô olhando atrás, tô olhando atrás. Porra. No momento que eu sair de lá, o cara aparece. Nice. Ele tava onde, o... 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 Eu tô no assapão aqui. Bem de onde a gente entrou mesmo. Ei! Esse banco vara, não, né? Olha! Aonde que esse cara tava? Tá atrás do banco ainda, tá atrás do banco ainda? Não, tá atrás do banco ainda. Tá atrás do banco, atrás do banco. Vamos cercar, Drizzi. De frente pro assapão, de frente pro assapão. Caralho. Nossa, o hipfire desse mal que horroroso. Tem dois lá dentro, tem dois lá dentro. Eu acredito. Nunca duvidei. Meu carrinho tá lá dentro, mano. Ô Drizzi, ele não tá mais atrás da bomba, mano. Tá sim, tá sim, tá lá. Tá? Eita, eu vi um vulto ali, ó. Tá lá, tá vendo a perna dele passando ali, ó? Não. Cantinho embaixo. Ah, vive. Ó, do outro lado da parede tem dois, Drizzi. É. Ele viu uma drone? Não sei. No carro do... No carro do seu carrinho, no seu carrinho. Não viu não, tá rushando aí, eu acho. É, ele rushou no seu carrinho aí. Eu tô de olho no seu carrinho, tô de olho no seu carrinho. Ele passou pra sua direita, Drizzi. Vai passar agora de novo, vai passar agora de novo. Passou, tá parado, tá parado. Tá vendo, tá olhando a nossa ponta, tá olhando a sua direita. Aí, aí, na ponta, tá falando. Boa, garoto. Tem um buraco na parede. Tem dois aí dentro. Tem um buraco atrás de você. Tem um buraco atrás de você. O outro cara também tá lá, o outro. O outro cara também tá lá. Ih, o Doc reviveu. Puta que pariu. Tem que ser bem Doc, mano. Tá lá, né, esquerda? Eu vi, eu vi. Ele passou pra esquerda aqui. Quinze segundos restantes. Você perde o solado, não quebra não, Drizzi? Dez segundos restantes. Nossa. Ah, tinha um buraco ali? Nossa, pra mim tava reforçado. Isso não tinha varado, mano. Ah, tava uma só reforçada. Falando pra caralho. Ô, que azar você Doc, hein, mano. Junto com o cara. Puta que pariu. Se fosse um solta, eu tava morto. E aí, que o navio não é muito bom, mano. Ah, vai ser ele mesmo. Ver o que acontece. Não sei não, Tai. Comandei já um monte, mas não saiu não. O Diário, qual a sua altura? Eu tenho 177, mano. Defenda a localização das bombas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse lugar é bom. Ah, mano. Mas é bomba. Damn it. Bomba. A área da bomba foi comprometida. A área da bomba foi comprometida. Oi, Nia. Campeonato é só bomba, né? A bomba. Pô, eu odiava a bomba, mano. Agora também é o melhor modo. Então, ele... Mais equilibrado. Ele é mais equilibrado, né? Os outros são... Os outros que dão vantagem pra defesa. O outro você tá bom. Contêiner, se você estiver longe, o cara entrar, você não consegue chegar. É, pra cobrir, né? Só por ser uma área só pra cobrir, já facilita muito pra defesa. Ele forçou o teto? Forçado. Vai faltar só um em cima da A. Ah, é. Tem um teto em cima da A, pode cair. Alguém não pegou o casaquinho. Eu, eu tô descendo. Não, não, não reforcei nada. Dries, eu tô ouvindo o passeio. Espanaram aqui na direita. Espanaram aqui na direita. Deixa eu abrir pra você. Deixa eu abrir pra você. Vai sair de novo, Dries. Não. Ó, já estão entrando no escudo. Eu escudo. Carregando o novo carregador! Tem dois caras, turma. Três caras ali. Três caras. Aqui na escada ou não? Ah, esse quatro passou. Quebraram a câmera. Tem alguém? Não, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Eu tô cuidando aqui do meio. Vem, 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 vem. Não, não deu, não deu. É termite escuro, termite escuro. Tem mais um também. Tem um bug lá. Ó, tem uma tweet naquele vão pro teto da cabine. Ela tá, ela tá dronando. Eu não vou marcar ela não. Ó, terminou de dronar. Tá lá no teto. Ah, eu não vi. Na hora que o cara apareceu, eu tava olhando pro lado, mano. Tava mirado. Dá cover, Iona. Dá cover, Iona. Boa. Boa, Iona. Caralho. Me relé, me relé. Olha, o cara teve muito tempo de merda porque eu tava olhando pro cantinho da tela. Boa. Calma que eu olho ali o corredor. Olho o corredor ali. Ó, tá botando a cara. Eu tô assim, quando você é milado agora, você perdeu o Hulk, né? Mas isso não era assim. Eu nunca percebi dessa foto. Ó, o Blizz tá avançando aqui. O Blizz tá avançando aqui, Ony. Puta que pariu. Ali, tá ali, tem esse. Ali, o Blizz tá aqui comigo. O Blizz tá aqui comigo, no corredor. Muito miado. Peguei o bug. O Blizz tá ali miado. Calma, ele tá chegando na A, viu? Ele tá pensando em entrar. Boa localizada pelos inimigos. Proteja. Tem um na A, tem um na A. Tem um na A. Ó, Twitch. Twitch tá na A. Twitch tá na A. Tá ali, ó. Tá mirando no corredor. Boa, Iona. Boa, Iona. Tá ali, tá ali no meio. Tá no meio do corredor. Tem uma câmera minha ali, ó. Tem uma câmera minha ali. Morre não, Iona. Eu tô 15 de vida. Caraca. Eu não consigo matar o cara, só com o tiro na mão. Olha quanto corpo aqui, mano. Caralho. É liquidação, né, mano? O maluco tava achando que ia acertar hipfire daquela instância. Se ele cagasse... Se eu fosse o Iona, ele teria acertado. Na minha cabeça. Na primeira, né? Na minha também. Na minha também. Então não vai nem falar. Porque na minha teria acertado, com certeza. Na minha não teria, não. Porque eu já teria morrido há muito tempo. Hoje é aniversário, Ludi. Manda salve aí. Pô, salve aí, ô Cosme. É nóis, mano. Pô, Cosme? Seu nome é Cosme mesmo, cara? Quantas pedras de Cosme Damião fazem com teu nome, velho? A foto do Ludi parece uma capivara. Como assim, velho? Aonde? Como assim? Que foto? Caralho. A foto do Ludi parece uma capivara. É, tipo, que foto, mano? Não, quem compara alguma coisa com uma capivara? É cabelo. Ah, mas tem. Ah, mas tem. Você não tá ligado. Repara. Eu vou te mandar um blog chamado capivaras que parece com o Rafael Nadal. Mas vai virar o seu site favorito. Você nunca viu isso? Você nunca viu isso? Ah, mas eu vou pegar agora. Foda-se o drone. Pera aí. O cara do site deve estar muito feliz agora. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui na live aqui, ó. Vou abrir aqui na live. Ele falou isso em 15 lives e 3 vídeos. O quê? Vocês não sabem disso? É sério? É sério. Não tenho ideia. Porra, não. Já era. Melhor do que da internet pra vocês agora, nesse momento. É sério. Falta uns 5 segundos. Pega. O desativador foi recuperado. Os controla mão. Vá se a lado desativa. E parece. E parece. Pode olhar. Que lixo. Vamos tentar marotar, mano. Esse é o melhor site da internet, cara. Vamos lá. Vamos lá, Renatinho. Nossa, que merda. Que merda, mano. Ah, não fala. Não mete, não tem nada a ver, não. Não mete. Não parece. Esse prog parece mesmo. É que, mano, quem teve essa ideia, tio. O cara que tem um site pra isso. Ah, o game genial, né, mano. É genial, é genial. O nego fica perdendo tempo jogando rembouças. Os caras estão criando esses blog aí, velho. Mendo milhões em dinheiro. Daqui a pouco eu mostro na live pra vocês aí, galera. Gente, tem um caso de amor aqui na minha câmera. Ih, quem tá saindo? Eu! Bota a cara aí na janela. Bota na cabeça. Vê se tem alguém aí. Tem um cara na esquerda ali, o Funk. Na esquerda, bem na beiradinha. Ai, Funk, 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 Funk. Fora. Fora, fora, fora. Marotou. Eu vi, eu vi. Se ele rushar, eu pego ele. Alguém me revive? Valeu, Funk. Eu tava na câmera, mano. Que frio da puta, assim, mãe do caralho. Vou passar aqui com o cara. Tem nessa linha da esquerda. Ah, o cara tá na esquerda ainda, viu? Ó, tem um Jager sozinho aqui. Caralho, Pat, eu te matei, mano. Tem alguém no corredor, Ioninha? Nossa, tem dois mirando no corredor. O Jager tá na B, na direita. Ok, aí foi. Dentro da sala. Eu venho um. Cuidado, cuidado aí deles. Nossa. Peguei um cara, peguei um. Boa deles do caralho. E boa. Esse é um agente das forças inimigas. Vai atrás. Ai, caralho, tá conseguindo. Achei que o Ionan tava na cozinha, mano. Fui mó de boa. Eu não consigo acertar essa porra. Eu acho que ele def... Foi, Ionan. Ele meteu o drop shot mesmo, foda-se. Vou passar o link pra vocês, pera aí. Caralho. Ô, Lígia. Caralho. É isso aqui, ó. Não, e ele não deitou pra matar, não. Ele primeiro mata, o cara, depois deita, né? Tipo, filho da puta. Olha a capivara abrindo a boca aí. O Rafael Nadal abrindo a boca. Ah, é. Deixa eu mostrar o link pro pessoal aqui, mano. Não dá mais. Oh, meu. Parabéns. Capivara. Parece, parece. Não fala que não parece, porque parece. Aqui, galera. Capivara, acho que parece com o Rafael Nadal. Parece muito, velho. É muito bom, mano. Porra, eu... Ó. Capivara no banco de trás. Não tá achando nem eu parecido, mano. Eu tô na minha opção, velho. É parecido, velho. Pô, capivara com a toalha. Capivara com a toalha, ô. Capivara com a toalha. Capivara com a toalha. Olha, mano. Olha embaixo da toalha. Olha embaixo da toalha. O Rafael Nadal com cara de brava e a capivara com a toalha. Olha, olha essa daqui, mano. Esse aqui do capivara com a toalha é a melhor. Olha isso, mano. É muito, mano. É muito igual, cara. Olha, olha. Caralho malvado. Caralho, com o mesmo carrinho que tava aqui, biado. Dois carrinhos já pro brejo. Que bagulho idiota, mano. Será que o cara tem uma capivara na casa dele? Aí, tipo, ele fica... Ele espera o Rafael Nadal aparecer numa foto. Ele vai tirar uma foto da capivara dele. Ou, vai reforçar aqui da... Da sala pra... Pra subida? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, Renatinha. Corre, Renatinha. Vamos marotar? Tenta. E aí, Yona, deu? Yona, tem mais, tem mais, Yona. Porra, esse renforce da parede da... Não tem vários. Vamos, todo mundo. 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 Não, tem glass. Não, tem glass. Não, tem glass. Ó, tem um. Voltei. O glass tá onde? O glass tá onde, Yona? É, no carro de bombeiro também. Embaixo, na esquerda. Onde o Ludi Jair tá mirando. Na direita agora aí, ó. Puta, eu sou o único filho da puta que toma, né? Lá na escada tem um cara ali. Ele tá vindo na escada. Tá vindo na escada? Ah, aí, Drido. Uhum. Tem um cara na escada. Peguei o voo. Eu peguei uma câmera lá embaixo. Eu peguei dois. Eu peguei dois. Eu peguei dois. Eu peguei dois. Eu peguei dois, eu peguei dois. Eu peguei dois, eu peguei dois. Tira a cara, tira a cara. Não, a câmera lá embaixo, ele quebrou, Drido. Tira a cara. Tira a cara e saia das janelas também, porque é a porra do... Ah, mais uma câmera lá. Tô vendo. Quase cê fez isso. Repondo novos carregadores. GG. Camela não, né? Se ele passar aqui, eu te falo. Não, eu não tô a cinco horas já, mano. Eu tô a cinco horas e meia. Tá lá, eu espotei, tá nasa, eu acho que isso é nasa, é nasa, é nasa. Nasa, nasa. Tá lá ainda? Tá parado nasa? Tá, tá lá. Tô espotando, ele tá indo pra porta, ó. Tá indo pra porta da asa. É meu! Ah, Patife! Que mentira! Como, mano? Segura, velho. Nossa, que mentira! Foi um sol. Olha que hack. Ah, meu trauma. Eu tô jogando pra caralho hoje. Reporte. Muito bom, muito bom o cheiro. Tô muito feliz mesmo. 10-